Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual é a densidade do gás metano, que é o gás CH4, na CNTP? São as condições normais de temperatura e de pressão. Bom, para a gente fazer o cálculo da densidade de um gás, a gente precisa conhecer a temperatura e a pressão desse gás, porque não faz muito sentido a gente falar no volume de um gás se a gente não tiver a temperatura e a pressão dele, porque elas alteram sempre esse volume. Afinal, a densidade, para qualquer material, ela é massa sobre volume. Mas como a gente está trabalhando com gases, a gente vai utilizar a equação de Clapeyron, que é PV igual a NRT, para a gente trabalhar com o volume desse gás aí. O número de mols, o N que a gente tem aqui, ele tem uma fórmula que diz que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, a gente vai abrir esse número de mols aqui em massa e massa molar. E a gente vai ter que P vezes V é igual a massa sobre a massa molar vezes RT. Aqui, eu vou tentar isolar a massa e o volume de um lado da equação para fazer a mesma coisa que a gente tem aqui na fórmula da densidade. Uma razão entre massa e volume para a gente poder calcular a densidade a partir da equação de Clapeyron. Como que vai funcionar? A gente vai pegar aqui a massa molar e jogar ela para o outro lado da equação. Vou pegar o volume que está multiplicando pela pressão e passar ele dividindo aqui embaixo da massa. E o RT, que estão aqui, a constante dos gases e a temperatura multiplicando pela massa. Vou jogar os dois para o outro lado da equação, só que eles passam lá para baixo, já que eles são aqui em cima. Professor, mas é muita coisa, hein? A gente pode fazer uma por vez, não tem problema nenhum, não. Olha só. Uma coisinha de cada vez. Primeiro, vou passar a massa molar para o outro lado da equação. Aí, a gente vai ter que massa molar vezes pressão vezes volume é igual a massa vezes RT. Agora, eu vou pegar RT e vou jogar para o outro lado da equação. Assim, a gente vai ter que massa molar vezes a pressão vezes o volume sobre RT é igual a nossa massa. Vou pegar o volume que está multiplicando aqui em cima e vou passar ele dividindo do outro lado da equação. Assim, a gente vai ter que a nossa pressão vezes a massa molar sobre RT é igual a nossa massa sobre o nosso volume. Agora, observem que aqui a gente tem massa sobre volume. A mesma coisa que a gente tem na fórmula de densidade. Logo, a gente está descobrindo que densidade, que é massa sobre volume, é também a pressão vezes a massa molar sobre RT. Então, a gente pode reescrever essa fórmula aqui embaixo e dizer o seguinte, que a densidade que a gente tem, ela é a pressão vezes a massa molar dividida pelo RT. Aqui, a gente sabe que a gente está trabalhando na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, a gente tem o quê? Uma pressão que é igual a uma atmosfera e a gente tem uma temperatura que é igual a 273 Kelvin. conhecemos também o R, que é a constante dos gases, que vale 0,082 até M vezes litro mol vezes Kelvin, sobre mol vezes Kelvin. Bom, pessoal, aqui o que está faltando na nossa fórmula é saber a nossa massa molar. A massa molar a gente precisa calcular para cada gás. No nosso caso, a gente está trabalhando com gás metano, que é o CH4. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui da massa molar, que é a massa que a gente tem a cada 1 mol, de moléculas de metano. A massa molar é medida na unidade de grama por mol. Então, vamos lá. O metano, ele tem CH4, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênios dentro dessa molécula. O átomo de carbono tem massa 12 e o átomo de hidrogênios tem massa 1, vezes 4, porque eu tenho 4 hidrogênios dentro da molécula, o que vai dar 4 no total. Somando as massas, de 12 mais 4, a gente vai encontrar a massa molar igual a 16 gramas por mol para o metano. Agora, nós já sabemos a nossa massa molar e podemos substituir ela dentro da fórmula de densidade aqui, utilizando pressão, massa molar, constante dos gases e a temperatura. Então, a densidade vai ser igual à pressão de uma atmosfera multiplicada pela massa molar de 16 gramas por mol sobre, aqui embaixo a gente tem o RT, que vai dar a nossa constante, a temperatura de 273 kelvin, sobre 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes kelvin. Isso daqui multiplicado pela nossa temperatura de 273 kelvin, a gente vai ter aqui o seguinte. Primeiro, eu vou cortar já todas as unidades de medida, o kelvin aqui vai cortar com o kelvin aqui embaixo, aqui em cima ninguém vai ser cortado por enquanto, 1 vezes 16 vai dar 16, só que aqui em cima a gente vai ter atm vezes grama sobre mol, e aí a gente vai ter aqui embaixo atm vezes litro e mol, que vai ficar de unidade de medida, já que o kelvin vai cortar com o kelvin. 0,082 vezes 273 vai dar 22,4, aí a gente vai ter atm vezes litro sobre mol. Na hora da nossa divisão aqui, o mol vai cortar com mol, atm com atm, só vai ficar grama por litro, né? 16 dividido por 22,4 vai dar 0,71. Então, a gente vai ter 0,71 gramas por litro. E essa daqui vai ser a densidade que a gente tem para o gás metano, partindo aí da CNTP, que são as condições normais de temperatura e de pressão. Bem tranquilo esse exercício, né? A gente só precisou trabalhar com a equação de Clapeyron, PVNRT, para a gente conseguir deduzir a fórmula de densidade a partir de Clapeyron. Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. E tchau, tchau!